Olá pessoal, tudo bem? Sou Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da química orgânica, de onde vieram os conceitos, como começou a separação entre química orgânica e química inorgânica. Então um breve resumo, só ressaltando os principais cientistas e os principais fatos associados a eles. No finalzinho do século XVIII, já foi comum a gente encontrar algumas substâncias isoladas de órgãos vivos, como ácido cítrico, como ácido tartárico, como a ureia, como a glicerina. E eram substâncias obtidas a partir de compostos de seres vivos, de substâncias orgânicas. Então começou um estudo sobre esses compostos e Bergman pensou em fazer a primeira separação entre um composto orgânico e um composto inorgânico. Bergman, em 1777, ele propôs que a química orgânica seria uma parte da química que estudaria os compostos obtidos de seres vivos. Compostos que fossem extraídos de seres vivos seriam compostos orgânicos estudados pela química orgânica. E qualquer composto extraído de um ser inanimado ou de alguma origem mineral seria um composto inorgânico e seria estudado por uma química chamada de química inorgânica. Percebam que foi uma separação que ele fez de orgânico e inorgânico, onde ele não levou em consideração a característica da substância, apenas a fonte de obtenção dessa substância. Mas foi a primeira separação, foi o início da nossa química orgânica. Com o passar do tempo, a tentativa normal deles era pegar compostos orgânicos e tentar reproduzir em laboratório, pegar compostos inorgânicos e tentar reproduzir no laboratório. Era observado que compostos inorgânicos conseguiam reproduzir em laboratório com uma certa facilidade, mas compostos orgânicos ninguém ainda havia conseguido reproduzir de maneira artificial um composto orgânico. Todos que eram estudados eram extraídos de um ser vivo e em nenhum momento obtidos a partir de uma reação em laboratório. Foi por isso que Berzelis, em 1808, propôs o que a gente chama de teoria da força vital, ou vitalismo. Segundo ele, um composto orgânico seria inerente a uma célula viva. Ou seja, ele dizia que um ser vivo seria dotado de uma força vital capaz de sintetizar um composto orgânico. E que a gente, em laboratório, de uma maneira artificial, não conseguiria reproduzir esse composto, porque não teria essa força vital necessária para a obtenção de um composto orgânico. Então, criou-se uma ideia dessa força vital pelo simples fato de não conseguir reproduzir um composto em laboratório. E isso passou. A partir do momento que ele criou essa ideia, foi aceito na época, mas as tentativas continuaram. E, sem querer, 20 anos depois, Wuller, um dos alunos de Berzelis, trabalhando com um sal chamado de cianato de amônio, que é um sal inorgânico, é de origem inorgânica, no aquecimento que ele estava realizando com esse sal, ele observou a formação de alguns cristais e ele foi estudar esses cristais. E ele observou que os cristais eram idênticos a uma substância já conhecida como ureia. Ureia, gente, é uma substância que é extraída de um organismo vivo, que é obtida na urina, por exemplo, de um ser vivo. Ou seja, que foi sintetizada por um organismo vivo, dotado de uma força vital, como o Berzelis previa. Porém, ele obteve a partir de uma substância inorgânica, a partir de algo que era inanimado. Então, aqui foi a primeira vez que deu uma balada na teoria da força vital, porque ele conseguiu mostrar que, a partir de um composto inorgânico, sem essa força vital, era possível obter um composto orgânico. Com o passar do tempo, outros cientistas conseguiram obter outros compostos, como o metanol, como a cetileno. E aí, realmente, ficou provado que não precisava dessa força vital para a obtenção de um composto orgânico. E aí, chegou ao fim a teoria de Berzelis, como a teoria da força vital, e a separação de Bergman, que previa que o composto orgânico seria obtido apenas de um ser vivo, teria que extrair esse composto de um ser vivo e um composto inorgânico a partir de uma fonte mineral. Aqui, ele mostrou que, a partir de algo mineral, era possível obter um composto orgânico. Então, fica, a partir daqui, basicamente, sem uma separação novamente. Teria que, agora, começar a estudar o composto orgânico, começar a estudar o composto inorgânico, para, enfim, pela sua composição, tentar fazer novamente uma separação. Tudo bem? Então, é isso, gente. Obrigado e até a próxima.